A nave quando desceu Desceu no morro Ficou da meia-noite ao meio-dia Saiu, deixou um agente Tão igual e diferente Falava e todo mundo entendia Os homens se perguntaram Por que não desembarcaram em São Paulo Em Brasil ou em Natal Vieram pito e socorro Pois quem mora lá no morro Vive perto do espaço sideral Pois em toda Via Láctea Não existe um só planeta Igual a esse daqui A galáxia tá em guerra A paz só existe na Terra A paz começou aqui Sete artes e dez mandamentos Só tem aqui Cinco sentidos Terra, mar, firmamento Só tem aqui Essa coisa de riso e de festa Só tem aqui Bate com zirig-dum 2001 É Só tem aqui Só tem aqui Só tem aqui A nave estremeceu Subiu de novo Deixou um rato de luz no meio-dia Entrou de volta nas trevas Foi buscar futuras levas Pra conhecer o amor e a alegria A nave quando desceu Desceu no morro Cheia de ET Vestido de orixá Vieram pito e socorro E se derem vez ao morro Todo o universo vai sambar Pois em toda via laca Não existe um só planeta Igual a esse daqui A galáxia tá em guerra A paz só existe na Terra A paz começou aqui Sete artes e dez mandamentos Cinco sentidos Terra, mar, firmamento Essa coisa de riso e de festa Bate com zirig-dum 2001 Só tem aqui Só tem aqui Aeeee Agradeço agora A conveniência Bate com zirig-dum 2022 A 我們 de vitó vovovovovovovovovovovovovive Aje� O Quer Bate com zirig-dum Obrigado.